Música Últimas notícias de Israel Mais uma descoberta incrível na arqueologia em Israel Caverna de estalactites e nela joias de ouro da antiguidade A descoberta foi revelada por Dr. Tzvi Katsur da Autoridade da Natureza e dos Parques Nacionais A ONU está divulgando em breve mais um relatório contra o Estado de Israel em relação às colônias judaicas na Samaria e na Judéia A decisão foi tomada após uma forte pressão da França e da Suécia e foi aprovada pela China, Cazaquistão, Kuwait e Holanda Uma passageira israelense não se sentiu bem no voo de Nova York para Israel e a equipe decidiu fazer um pouso de emergência no Canadá Na faixa de Gaza ocorreram hoje nada menos que 11 incêndios provocados pelos palestinos Felizmente, não houveram mortos no lado de Israel Durante a noite, os bombeiros de Israel conseguiram controlar a maior parte dos incêndios Outro incêndio ocorreu na Reserva Florestal no Vale de Elá junto à Estrada 38 O incidente ocorreu no cenário da batalha entre Davi e Golias e os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse e por fim acabaram com ele Uma aeronave da IDF disparou contra um posto de segurança do Hamas na faixa de Gaza O incidente ocorreu em resposta à contínua provocação do grupo terrorista Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu concordaram que os dois países vão voltar a cooperar a fim de evitar incidentes entre os dois países em operações militares na Síria Miguel Nikolaevski apresentou Últimas Notícias de Israel para o Café Torá Música Música